Música Estamos aqui para comemorar o dia das mães da Gisele, na sua escola. Música Empresária aventureira, tem mãe conservadora, professora, chefe, tecnológica, administradora. Toda mãe é um pouquinho de cada, de cada uma dessas coisas. E para seus filhos são as mães mais lindas e talentosas que existem. Vamos ficar de pé para a gente fazer um... Música 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 Música